Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai partir para uma próxima etapa, né? Esse vídeo vai fazer parte de uma playlist separada. Então a gente já aprendeu um pouco sobre a programação com o Python de uma maneira mais básica, né? A gente criou um chatbot, aprendeu aí as funções, a sintaxe do Python, etc. Depois a gente partiu para a interface gráfica. A gente aprendeu um pouquinho lá como utilizar o Kivy para criar interfaces gráficas. Depois a gente falou um pouquinho de como desenvolver essas interfaces gráficas para criar um aplicativo, né? Para rodar principalmente no Android, né? Mas nada impede de você compilar esse aplicativo para iOS. E aí agora a gente vai focar um pouquinho mais nessa interface gráfica, só que para fazer jogos. Então essa playlist aqui vai ser em especial para o desenvolvimento de jogos, tanto para a plataforma desktop, quanto para plataformas mobile. E a gente vai utilizar ainda o Kivy, ok? Bom, então se você... Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu tenho aqui no site, né? Se você colocar aqui hash l-.github.io, você vem aqui na aba cursos. E se você não sabe nada de Python, nem de Kivy, então aqui tem o curso básico de Python. E aí tem a introdução do curso, etc, etc. Tem todas as aulas aqui sobre como usar o I, o break, etc. Então aqui você pode aprender o básico sobre Python. Depois, você pode vir aqui na parte de interface gráfica com Kivy. E aí aqui tem aulas também sobre como criar interfaces gráficas utilizando a plataforma aí, a framework Kivy, ok? Bom, depois que você souber aí o básico, né? Eu posso ir linkando também as aulas aqui para vocês. Aí vocês vão ter todos os pré-requisitos para começar aqui as aulas sobre desenvolvimento de jogos. Bom, vocês podem tentar acompanhar essa playlist também se vocês não têm muito conhecimento nem de Python, nem de Kivy. Porque aí eu vou deixando os links dos conceitos que eu estou utilizando nessa aula para os meus vídeos passados. Então você vai acompanhando. Se tiver alguma parte que você não entendeu, você vai na descrição desse vídeo e lá vai estar os links para cada tópico aqui que eu usei. Então se eu usei um For Loop, você não sabe como funciona o For Loop. Aí você vai na descrição, vai ter um link lá sobre o For, ok? Muito bem. Então vamos direto ao assunto, né? Que é o desenvolvimento de um jogo. Então ao longo desses vídeos, né? Dessa playlist, a gente vai desenvolver um jogo baseado no Flappi Bird, que foi um jogo que fez bastante sucesso aí e que os desenvolvedores dele ganharam bastante dinheiro. Então é uma maneira aí de incentivar vocês a criar um jogo, né? Que não é tão difícil que vocês podem ganhar dinheiro, inclusive, com isso. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem. Antes da gente sair aqui programando, vamos entender um pouco como que vai funcionar esse jogo. E mais para vocês conhecerem também, para quem não conhece esse jogo. Bom, então, ele é composto basicamente de obstáculos e um player. Aí eu coloquei um fundo aqui, só para ficar mais bonitinho mesmo. E esses obstáculos, eles vão andando na direção do player, né? Então o player, ele fica parado, né? Na tela. E o único controle que você tem sobre esse player é que quando você dá um tap na tela do celular, ou dá um clique, esse player pula. Esse é o único controle que você tem sobre esse player. E ele está sob a ação da gravidade. Então, ele vai caindo, caindo, caindo. Você clica na tela, ele pula e depois cai de novo. Então, o objetivo é você ir ultrapassando esses obstáculos aqui sem bater, né? Sem encostar neles, porque senão você perde. E aí, existe uma pontuação que é quantos obstáculos você venceu, ok? Então é bem simples. Hoje, a gente vai criar esse player aqui, ok? Nos próximos vídeos, a gente vai fazer o controle dele, quando a gente clicar na tela, ele vai pulando e depois os obstáculos, enfim. A gente vai evoluindo aí no jogo. Muito bem. Bom, agora sim, vamos começar a programar o nosso joguinho. Então, a primeira coisa aí, vocês devem estar estranhando uma interface gráfica, caso seja o primeiro vídeo que vocês estão vendo no meu canal, é porque eu estou utilizando Linux, né? Então, eu vou criar aqui um arquivo no Linux e por isso eu vou dar esse comando aqui. Mas, vocês, caso vocês estejam perdidos, vão lá na minha playlist de como instalar os primeiros vídeos, né? Como instalar o Python, como criar um arquivo e aí vocês vão ver como fazer isso aqui lá no Windows, ok? Muito bem. Então, vamos criar aqui um arquivo main.py e aí a gente vai importar aqui o módulo kiv. Então, é um .kiv.app import app. E aí, a gente vai definir uma classe que vai ser o nosso jogo, então, hashbird e herdar ela do app. E aí, a gente vai definir o nosso método build, que vai ser responsável por trazer os elementos gráficos para a tela. E aí, aqui vai ter o self e a gente vai retornar aqui um widget ou um layout. No nosso caso, a gente vai colocar um float layout, né? Então, com kiv.oix.floatlayout import float layout. Float layout, a gente nunca utilizou, mas é um layout que você pode definir a posição dos nossos widgets. Muito bem. Aí, a gente vai retornar aqui um float layout e aí, quando a gente rodar esse script, não vai acontecer nada porque a gente não inicializou, né? Então, a gente precisa inicializar aqui hashbird e chamar o run que aí ele vai criar aí uma janela. Então, por enquanto vai estar em preto porque a gente só definiu aqui um layout. Vamos ver aqui se está funcionando. Então, ele abriu aqui uma tela preta e é aqui que a gente vai desenhar o nosso jogo, ok? Muito bem. Então, a gente vai voltar aqui no nosso script e vai colocar agora um player. Vou definir aqui player e a gente vai colocar esse player como se ele fosse uma imagem. Então, image. E aí, obviamente, a gente precisa importar aqui essa image. E aí, a gente vai passar uma imagem aqui que eu vou criar ela agora aqui do nosso desenho. Então, eu vou trazer o meu player pra cá pra ele não ficar com fundo azul ficar com fundo transparente e aí eu vou exportar aqui player na seleção exportar. muito bem. Agora, eu vou trazer esse player pra cá. Então, agora ele tá aqui na pasta e aí, agora sim eu posso chamar aqui player.png. E aí, a gente vai precisar inserir esse player no nosso layout. Então, a gente vai colocar aqui layout vai ser isso daqui e vamos adicionar aqui o player com o método addWidget. Agora sim o layout tem o player e a gente vai retornar esse layout. Simples assim. Então, a gente vai agora rodar aqui e ver o que aconteceu. Então, a gente tá aqui com o nosso player na tela no meio da tela e se a gente mandar ele pra uma tela separada ele sempre está aqui no meio, certo? Muito bem. Nos próximos vídeos a gente vai fazer esse player pular, vai criar obstáculos. Então, não percam os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo. tchau, tchau.